Fala galera do YouTube, sejam bem vindos a mais um vídeo de... eu gosto de chamar de mini análise, não gosto de chamar de review, não gosto de chamar de análise, porque depende muito, como todos os meus vídeos eles não tem script né galera, quem acompanha mais tempo sabe disso, então depende muito de cada vídeo, de cada jogo, eu vou falando conforme vai me dando vontade de falar as coisas tá, então não é uma análise detalhada, eu não entro em todos os critérios do jogo, então eu dou só mais um overview, uma visão geral pra vocês do jogo, então antes de falar do jogo em si, eu queria pedir rapidamente desculpas aí pra vocês, eu publiquei um vídeo ontem, mostrando aí a aquisição de quatro novos jogos de Playstation 3, e eu falei mó besteira, comentando a data de lançamento do Playstation 3 né, eu mesmo por exemplo, eu comprei o Xbox 360 em 2007, e eu já tinha o Playstation 3, eu comprei depois, então assim, não tinha como o Playstation 3 ter sido lançado em 2011, que foi a GAF que eu falei tá, então muita gente tá comentando nesse vídeo, então eu queria pedir desculpas aqui publicamente, porque não é pra ficar passando informação errada tá, mas como eu disse, os meus vídeos são sem scripts, então errar é humano, acontece, mas eu peço desculpas aí a vocês tá, e uma segunda observação antes de falar do jogo, cara, esse tipo de vídeo que eu vou fazer agora, é muito difícil você não fazer spoiler do jogo, é muito difícil, então assim, quem não gosta de spoiler, quem de repente pretende um dia jogar esse jogo, é, não vejo o vídeo tá, porque eu não posso garantir que é um vídeo spoiler free, tá, não posso, porque como eu disse, pela terceira vez que estou repetindo, eu não faço script, então talvez eu comente um pouco do jogo, talvez não, enfim, então que jogo que eu finalizei galera? Alice Madness Returns no Playstation 3, tá? primeiro, o que eu falassem, que tipo de jogo é esse? Um jogo de plataforma, tá? É um jogo que ele tenta até misturar um pouquinho de ação, hack and slash, mas o foco dele é plataforma, a ação hack and slash que tem nele me lembrou um pouco, quem já jogou vai falar, pô, Fnatic, você tá maluco, não tem nada a ver, mas me lembrou assim, estilo God of War, que você tem mais de uma arma, pra combater seus inimigos, então me lembrou assim, essa mecânica, não do jogo God of War, né, que o mundo tá todo interligado, não, nesse sentido não, mas um pouquinho as armas que você vai ganhando no decorrer do jogo, pra poder enfrentar outros tipos de inimigos, tá? Então é o foco, a plataforma, com uma mistura de hack and slash, tá? Do que que é a história? Bom, Alice Madness Returns, quem não conhece Alice no País das Maravilhas, né? É, esse jogo é meio que baseado no conto da Alice no País das Maravilhas, só que no mundo totalmente alternativo, olha aí a parte de spoiler, não tem como não fazer. É, o que que é a história desse jogo, né? É, a Alice, ela acorda, ela tá num hospício, né? E aparentemente, ela tá com fogo na casa onde vivia a irmã dela, então ela acabou indo pro hospício, pra ser estudada, mas cara, o jogo é tão louco, tão diferente, que assim, eu não sei explicar o que que acontece, que ela cai num mundo alternativo. Ela cai, esse, esse que eu tava comentando agora, é um mundo real dela, né? Então, pessoas são reais, tanto que ela, esse personagem, a gente até joga essas fases, mas só joga de andar, não existe nenhum comando, não existe jogo de plataforma. E ela cai num mundo alternativo, onde ela ganha esses poderes de dar triplo salto, e principalmente no começo do jogo, ela começa com uma faquinha, que é até a faquinha da capa, então assim, é meio macabro. É, então ela cai nesse mundo, e ela se sente perdida, ela tem que tentar descobrir o que que tá acontecendo, é, no mundo real, e nesse mundo também. Então, saúde, né? Então, aí começa todo um desenrolar da história em cima disso, pra ela tentar desvendar o que tá acontecendo, porque que ela tacou fogo na casa onde vive a irmã. É, eu vou tentar, de repente, não me aprofundar, não, vou me aprofundar mais um pouquinho. Então, ela, esse mundo alternativo é o País das Maravilhas, né? Que aí é o que faz jus ao conto, Alice no País das Maravilhas, só que é um mundo todo zoado, né? Com inimigo, ela com faca, depois ela pega outras armas, só que ela descobre o seguinte, que ela, no decorrer do jogo, ela só vai descobrir o que aconteceu com ela, porque que, na teoria, ela fez isso, ela atacou o fogo e a irmã morreu, se ela salvar o País das Maravilhas, que é esse mundo alternativo. E nesse mundo alternativo, tem um trem totalmente desgovernado, então, que acaba sendo o grande vilão do jogo, ela entender o que que é esse trem, tá? Então, eu vou tentar, de história, não falar mais, porque a partir daqui, aí o spoiler fica pesado, né? Então, esse é a história. Gráficos. Galera, me fez reapaixonar pelo PlayStation 3, cara. Que puta de console, que puta de console. Eu falei isso no vídeo anterior, eu realmente sou apaixonado pelo PlayStation 3, pra mim é o melhor console de todas as gerações. Os gráficos estão lindíssimos nesse jogo. Teve hora lá no País das Maravilhas, que tinha um tempo que eu não jogava um jogo do PlayStation 3, eu parava assim e falava, caraca, não acredito, cara, não acredito que o PlayStation 3 conseguia dar esse tipo de gráfico, assim, pra dizer o quanto que eu fiquei chocado com a qualidade gráfica do jogo. Então, assim, pô, muito, muito foda, muito foda. Uma coisa que não tem muito, eu adoro o jogo que tem cutscene, adoro. Esse jogo até tem cutscene, mas não são aquelas cenas de computador, de computação gráfica. São, assim, tipo animações, tipo desenho. Então, o gráfico é no jogo em si, tá, galera? É no jogo e não de cutscenes. Então, eu fiquei, assim, porra, viciado no gráfico. Gostei muito. Jogabilidade, como eu disse, é um jogo de plataforma. Então, quem não curte o gênero, não adianta encarar o jogo. Não adianta, porque vai ficar de saco cheio. E tem umas partes bem difíceis, galera, assim, de plataforma. Você morre bastante. Você tem que ir, assim, pela repetição, tá, do jogo. Falando ainda em jogabilidade, é que não é história, mas é do jogo. Então, vou chamar de jogabilidade. Existem diversas coisas paralelas que você pode fazer à história, como, por exemplo, quem é colecionador de troféus, existem diversas garrafas e outras coisas, como, por exemplo, alguns óculos espalhados pelo mundo. Esses óculos faz você reviver alguma memória. Então, mostra o pai da Alice falando, ou a irmã. Mostra alguém contando algum fato antes daquele incêndio acontecer. Coisa que é legal, que vai dando uma liga muito grande na história, pra entender em mais detalhes o que que houve, tá? Então, tem isso também. É... Falei de história, falei de jogabilidade, falei de gráficos. Duração, né? Acho que é uma coisa importante também. Não no jogo curto, não, galera. Devo ter finalizado em 16 horas, mais ou menos, tá? Então, também não é um jogo super comprido. É... Eu, jogando, eu acho que poderia ser um pouquinho menor, tá? Eu acho que teve certas... Tiveram certas partes que já foram meio que esticadas, no meu ponto de vista. Poderia ter sido um pouquinho reduzido o jogo. De 16 horas, cabia em 12, em 13. Eu acho que seria mais adequado, tá? É... Troféus. Não sou colecionador de troféu, galera. Então... Eu não ligo. Então, eu não sei, assim... Não é questão de eu ligar, né? Isso é questão de opinião. Mas eu não sei nem compartilhar aqui com vocês, pra quem é caçador de troféu, porque é uma coisa que eu nem procuro. Eu não olho troféus, entendeu? Então, eu não sei dizer pra vocês. Com certeza tem platina, mas eu não sei a dificuldade. O jogo, se eu não estiver enganado agora... Eu não sei se ele oferece algum conteúdo. Tô tentando ler aqui, tá? Algum conteúdo multiplayer. Pode até ter, tá? Mas não tem sentido, não. Nessa história, não tem sentido. O jogo todo é você, como a Alice. E só é o gato, né? Que vai te dando... Vai te dando algumas dicas no decorrer do jogo. É... O mais importante. Se eu gostei ou não. Gostei bastante. Assim, por que que eu resolvi encarar esse jogo? É um jogo bem diferente, que todo mundo falava. É um jogo muito foda, assim. Então, bem diferente ele é. Então, ele foge um pouco dos padrões normais de jogos. Mas eu não achei assim... Porra, caraca. Que jogo foda. Se eu não jogar, eu... Porra, tô perdendo um clássico. Não achei nesse sentido. Mas não entendo mal. Não é um jogo ruim, não. É um jogo de nota 8 pra cima, tá? Vale a pena, assim. Só que eu acho que eu fui com uma expectativa um pouco maior do que o jogo me proporcionou. E, geralmente, isso é quando, pra mim, me dá as maiores decepções. Quando eu vou com uma expectativa muito grande, raras vezes o jogo atendeu aquela minha expectativa. De maneira geral, galera, recomendo pra quem tem. É um jogo que, principalmente nos Estados Unidos, ainda é muito procurado. Então, nos Estados Unidos é caro. Aqui no Brasil, galera, eu comprei esse no Brasil. Então, aqui tá a trajetura do português. Eu comprei, eu não lembro onde. Mas deve ter sido, aproximadamente, 50 reais. Que são os valores que eu procuro. Eu acho que esse aqui foi na 25 de março, em São Paulo, tá? Uma viagem que eu tava em São Paulo, eu procurei. Mas eu não tenho certeza agora. Então, eu não posso afirmar 100%. Então, galera, com isso, eu acho que eu concluo essa mini análise. Tinha muito tempo que eu não fazia um vídeo desse tipo. Eu perguntei, né? Se vocês achavam interessante comentar. Alguns falaram que sim. Principalmente por Playstation 3, né? Não é muito mais... Não tem muito mais gente que fica falando de Playstation 3. Mas, enfim... Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço!